A pita ao árbitro vem comigo, agora é pra valer, começando pra você ligado no Sport TV, no Sport TV 2, estamos com Botafogo e Ferroviária. Tony tá de frente, pode arriscar, soltou o Maurinho, limpou, pintou o gol. Gol da Ferroviária! É dele, é de Maurinho aos 16 minutos do primeiro tempo. Faz a festa o torcedor grenar, que jogada do Maurinho com o Tony, que passe açucarado. Ele deu corte no Plínio, já ajeitando pra concluir o lance, começou a inabilidade na pedalada. E o Tony, com visão de jogo, corte no Plínio, tapa pra vencer Rodrigo Viana, que ficou estático, Maurinho, o nome do gol em Ribeirão Preto. Parar, espera autorização pra bater o escanteio, vai levantar a bola na área, fez o cruzamento, Tadeu não achou a bola, ela tá viva! Não valeu, hein? O árbitro tá parando ali o lance. Ou não? Valeu sim, hein? Gol do Botafogo! É dele! É de Ednei! Sobrou limpa, ele deu um bico na bola. Foi confusa a marcação do Thiago Duarte Peixoto. Ele apontou como se tivesse anotado uma infração na saída do Tadeu, que se chocou com o próprio zagueiro. Ednei bateu de bico, jogou no canto. Ednei, o nome do gol! O Botafogo empata aos 23 minutos. É a cobrança da Ferroviária, 25 minutos, cruzamento da marca do pênalti, olha o toque de cabeça! Gol da Ferroviária! É dele! Ediel toma os 26 minutos do segundo tempo. Disputou o lance, foi ali aos trincos e barrancos. Conseguiu mergulhar, tocar de cabeça, empurrar a bola no cantinho. Partiu para o abraço, não comemorou muito. A Ferroviária de novo na frente. Elton de cabeça, Ferroviária 2. 1 para o Botafogo. Elton, uma vitória maiúscula da Ferroviária 2. A 1 contra o Botafogo. A 1 contra o Botafogo. A 1 contra o Botafogo. A 1 contra o Botafogo.